Vocês me chamam aqui de Renato Rubens e Renato Dias, mas Deus é minha testemunha que evito ao máximo entrar na vida pessoal dos lutadores. E só quebra essa corrente quando, um, há um fato público e notório, que, dois, provavelmente trará repercussões para a performance atlética do cidadão. Exemplo, Ian Gary botou a carreira nas mãos da esposa, sua empresária, que se incluiu na produção de conteúdo diária do cara. Aí o passado dela emergiu e o mundo caiu na cabeça dele. Vocês lembram, outros lutadores se meteram, ameaças foram feitas, DMs apareceram e o apelido O Corno Pegou. Gary se estressou e pegou uma pneumonia na semana da luta. E sim, estresse pode derrubar a imunidade, ainda mais durante um corte de peso. Exemplo 2, quando o John Jones, virado no giraia, avança um sinal vermelho, porra o carro de uma mulher grávida e foge sem prestar socorro, isso nada tem a ver com luta e treino. Mas precisa ser dito, porque ele não vai mais lutar no evento X contra o fulano de tal. Ele tá preso. Na verdade, na verdade, qualquer problema pessoal, por menor que seja, pode influenciar no resultado de uma luta. Afinal, alguém com baixa autoestima, se sentindo desprestigiado, triste ou com ódio, vai trabalhar pior. É o óbvio. Lembro bem quando o Jorge Sampierre decidiu abandonar o esporte. Ele disse, abre aspas, Preciso acertar minha vida pessoal, que nesse momento está um zoológico. A Bíblos Magomedov também parou por um problema na vida pessoal, a morte do pai e a promessa à mãe. Ainda assim, é muito delicado entrar em assuntos familiares e afetivos, porque toda a história tem dois lados, e à distância a gente nunca sabe ao certo o que houve, quais foram as motivações. É um pesadelo, campo minado, trabalho em glória. Se precisar fazer, eu até apresento panorama, aponto certas consequências, mas evito tomar partido. E é isso que vou tentar fazer agora com o caso do Alex Poitain, que recentemente se separou da namorada, a alemã Merle e Cristine. Eles eram muito próximos, unha e carne. A Merle acompanhava o Poitain em todos os lugares, eles viajavam bastante. Ela ajudava o cara na produção de conteúdo, tocava o YouTube dele, até porque ela é repórter e fala vários idiomas. Tinha o relacionamento com os dois filhos do Alex, que é pai solteiro, então a moça ainda atuava como uma muito necessária figura feminina ali pra eles. E esse vínculo acabou, da pior forma possível, súbita e litigiosa, com acusações duras de ambos os lados. Tá tudo lá no Instagram do cara e numa porrada de fóruns e perfis. Não vou ficar aqui conjecturando quem disse o quê e chutando quem parece ter mais razão. Se você veio a esse vídeo por isso, peço desculpas. O que vale ser dito é que todo fim de relacionamento traz luto, ainda mais esses súbitos, por descobertas repentinas, sem anos de desgaste. Nesse caso, não tem alívio. É só vazio, dor, sensação de fracasso, tempo perdido. E a versão que o cara passou, certa ou errada, de novo, não convivo com eles pra cravar nada, transparece dor. E Poitain não é ator. Aí chamou atenção pro story do mentor, Glover Teixeira, logo após o nocaute do Magomed Ankalaev sobre o Johnny Walker. Pra quem não lembra, ele disse que Poitain é o melhor do mundo até 93 quilos, se estiver com a cabeça no lugar. Essa condicional feita em público logo no momento da ebulição é, sim, preocupante. Denota o tamanho do problema que o amigo tá enfrentando. Investir tempo, afeto, abrir a casa, expor os filhos e ter que matar planos, projeções, expectativas, isso tudo machuca mais do que um cruzado de direita do Adesanya. E no meio de tudo isso, nosso principal representante no MMA pode ter que lutar em menos de três meses. Se for pro UFC 300, inclusive, já tá tecnicamente em campo. A resposta pra esse tipo de situação tem de ser uma de duas. Ou solidão e isolamento, se fecha, evita convenções sociais, abaixa a cabeça e deixa o tempo atuar. Ou ocupa a cabeça, tenta preencher o vácuo o mais rápido possível. Ou se atola em trabalho, ou aquele lance que só se esquece uma pessoa com outra pessoa. Acontece que Poitain é um atleta de elite, mais em fim de carreira. Vai completar 37 anos agora em julho. Virar noite embalada, faltar treino pra conhecer damas e a oferta pra alguém na posição dele não é pequena, a essa altura do campeonato, tende a ser problemático. Ajuda a distrair o mental, enquanto no primeiro cenário é mais fácil cair na fossa, beleza, mas tem um custo fisiológico alto aí. Ainda mais considerando que os seus adversários em potencial, Jamal Hill, Magomed Ankalaev e Tom Aspinal, além de craques da luta, são todos bem mais jovens. Se vira pro Dana White e diz, patrão, vou tirar aqui um tempinho pra botar a cabeça no lugar e recalcular a rota, tá tudo certo. Há gente que cruelmente não quer que ele pise no freio, retroceda. Quer ele estrelando o FC 300, depois o 301 no Rio de Janeiro e ainda buscando o terceiro cinturão em 2024. Mas Poitain precisa pensar nele, e não nas nossas expectativas. Os caras não são robôs, também levam as rasteiras que nós, afegãos médios, levamos e cometem erros grosseiros. Olha só o Jamal Hill, maior candidato a enfrentá-lo. Recentemente foi preso por agredir o irmão que cobrava o pagamento de uma faxina que a cunhada fez. Existe aquela velha máxima que ninguém luta sem lesão. A real mesmo é que ninguém sobe ali 100% nem física, nem mentalmente. Nesse instante, Poitain tá no Canadá pra assistir o UFC 297, envolto por centenas de fãs tentando distrair a cabeça. Parece um bom sinal, tá ali ocupado com trabalho, mas e por dentro? O que tá acontecendo? Enfim, espero que todos os envolvidos fiquem bem, consigam seguir em frente, superar, transformar a dificuldade em combustível. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acham que esse lance na vida pessoal do Poitain pode interferir pesadamente no lado esportivo? Ou não? O cara vai focar aí nos treinos, na luta, e voltar ainda mais forte? Sei lá, é só uma coisa de momento. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, sem clicar no joinha, que ajuda bastante a gente. E não perde o último vídeo aqui do 6 Round, que foi o documento queixo do Lucas Carrano, sobre como tretas ajudam o UFC a vender e a fazer muito dinheiro. Como as maiores tretas viraram os maiores pay-per-views, e vai ter um hoje, né, o 297, com o Duplessis e o Strickler. Você clica aqui no link do lado, tá muito curioso, tá muito interessante o texto do Carrano também, e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.